Bom dia! Hoje eu vim aqui e eu vou passar para vocês umas dicas de pintura em tecido referente a estêncil. Então, para a gente poder estar utilizando a tinta no tecido, o tecido tem uma textura diferente da madeira. Então, para ficar bem suave, não ficar raspando em matas, a gente precisa hidratar o pincel. Eu ponho um pouquinho ele na água, tiro bem o excesso da água no pano e aqui nesse fundo eu vou trabalhar nas cores camurça e rosê. Eu coloquei um pouquinho de rosê aqui, tá? Para facilitar a mistura das cores. Então, como que eu fiz? Eu coloquei o meu pituá já hidratado no rosê. Ele bem uniforme, olha, bem uniforme nos pelos. Eu venho num pano, numa malinha, eu tiro o excesso da tinta, faz com que ela entre em todos os pelos do pincel. Tá vendo? Ó, tá? E aí eu quero tonalizar o meu rosê. Eu venho com camurça e tiro o excesso em cima dessa mistura também aqui na minha malha. A minha malha, ela já tá úmida e faz com que meu pincel fique hidratado. Aí eu vou ter um tom diferenciado. Aí eu apoio o meu extension, onde eu quero que fique o desenho. Em movimentos circulares, eu levo essa tinta pra terminar em nada, tá? Ó, termina em nada. Perto do risco, que aliás, esse risco vai pra Mega 2016, é meu lançamento. Esse risco eu ganhei uma imagem de uma querida amiga, Sueli Andrade. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, com a minha outra querida amiga, Liliane Machado, pra gente, pra ela me dar umas dicas no cabelinho e no olho. E aí pra poder passar pra vocês essa maravilha, pra vocês pintarem. Ok, levantei o extenso, certo? Aí, o que que eu faço? Com a mesma tinta que sobrou no meu pincel, eu, tipo, eu limpo o meu pincel aqui, ó, nesse desenho e suaviso, terminando em nada. Essa é a minha dica de hoje. Então, pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Espero ter gostado. E eu peço pra que vocês se inscrevam no meu canal e coloquem um gostei, ok? Que eu vou tá aí passando as minhas dicas das pinturas que eu vou tá levando pra Mega esse ano. O que as alunas vêm com novidade, alguma coisa que elas precisem. Eu vou tá agora passando pra vocês as dicas. Então, por favor, inscrevam-se no meu canal e coloquem um gostei. E a campainha foi um charme, tá bom? Mua!